Esse moço deve morrer. Esse banco aqui... Banco desse moço. É esse aqui tá apertado? Muito apertado. Aquele ali não tem o sequência pra moer. Palpeiras, senhoras e senhores, papai. Não, não tá sozinho. Tô também uma moça aí. Tô também uma moça aí. O moço que tá apertado, que tá abaixado, a carreira é uma moça. Abre as portas, senhoras e senhores.